Beleza galera, nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com o Ominex, porque a atualização veio pela metade, será que é o fim do Ominex? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês e mostrar as novidades que está pra chegar, velho, então só bora, espero que vocês gostem Caso vocês gostem desse tipo de vídeo aqui no canal e quiserem mais, deixe seu like pra eu continuar trazendo mais Se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho pro YouTube avisar vocês quando sair vídeo novo aqui no canal, ok? Então partiu, velho, porque tem muita coisa aqui pra eu mostrar pra vocês e explicar certinho Então vamos começar por essa publicação aqui do Bast Ele tá dizendo aqui, né, que é um aviso importante, e bom, o que que tá dizendo na primeira parte, velho? Ele tá agradecendo, né, o pessoal que acompanhou o andamento do jogo e tal, ele queria demonstrar esse agradecimento aqui com palavras Ok, aí na segunda parte ele diz assim, ó, velho Em nosso compromisso com a seriedade e transparência, gostaríamos de explicar que, infelizmente, não será possível continuar atualizando o jogo É galera, então o jogo não vai ter mais atualização, mas o porquê aí tá aqui, ó A programação e o framework em que o jogo foi construído torna-se excessivamente pesado e difícil de modificar Devido a sua natureza ultrapassada e complexa, apesar de nossos esforços, percebemos que será inviável continuar oferecendo atualizações de qualidade dentro dessas limitações Então, por causa do framework e da programação em si, não dá pra eles atualizar, porque, bom, o jogo é muito pesado, né E o framework, as coisas que foram construídas dentro do jogo tá tudo ultrapassado Então, né, se eles for mexer em um negocinho só, só na perninha de, sei lá, de um script de um negocinho ali Vai ter que mexer no jogo inteiro, então por isso que eles acabaram fazendo isso daí de não ter mais atualização Aí ele falou aqui, no entanto, como um gesto de agradecimento e respeito à nossa dedicada comunidade Decidimos liberar todo o conteúdo que já havia sido desenvolvido até o momento Embora esses recursos estejam incompletos, queremos que vocês aproveitem o que já temos disponível Que foi aquelas coisas que eu mostrei pra vocês no vídeo passado, né Que é o Bola de Canhão, o Supremo, os Aliens de Andrômeda, o Igor Na Ártica Pode ver que aqueles que eu mostrei pra vocês, tá tudo com a modelagem e tal Tem uns que não tá, como o Igor Na Ártica, tá sem movimento e tal Não tem nem ataque, porque, bom, eles estavam fazendo, só que aí como tava meio complexo essas coisas aqui Do framework e a programação em si, por isso que eles resolveram parar de atualizar, velho Aí tá aqui, ó Mais uma vez agradecemos profundamente por tudo que vocês fizeram Foi uma experiência maravilhosa para toda a equipe da Star Games Studio Esperamos que vocês continuem e nos acompanhem em nossas futuras aventuras E, bom, será que é o fim do Omni-X, como o Best disse aqui, velho? Porque dá pra entender que é o fim, velho E, bom, ele tá com outros planos pro futuro Mas, se você for ver, aqui embaixo tem mais coisinhas aqui, ó Como o Best cita no final, ainda não é o fim A Star Games está produzindo um novo jogo E ele também diz assim E a gente também tem planos de fazer uma nova versão do Omni-X Por favor, leia o anúncio com atenção É, bom, deixa eu dar uma lidinha aqui, rápida Um resuminho Observe, o Omni-X não faliu Apenas decidimos focar em outro jogo Por conta do enigma antigo do Omni-X E pela dificuldade de mexer Ok, nessa próxima publicação o Best deu um resumo, né De tudo que foi dito lá no anúncio que a gente acabou de ler Então, bora dar uma lida aqui, rapidão O jogo tá com um sistema antigo e difícil de atualizar O jogo foi atualizado até o que tinha feito antigamente A gente ainda tem planos de fazer um novo jogo de Ben 10 Uma continuação, tipo um Omni-X 2 É, então eles estão pretendendo fazer uma continuação do Omni-X Só que uma versão mais melhorada e mais otimizada Não é o fim da comunidade Somente o fim das updates para o Omni-X Basicamente agora é uma versão clássica Mas a gente tem planos de fazer uma continuação no futuro, velho Então é, o Omni-X vai acabar Mas vai ter uma continuação Uma versão 2, velho Mais pra frente Aí ele falou que os bugs do Omni-X foram corrigidos E tá, e agora estão normais Pá, 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 ok Tem mais coisinhas aqui, velho E se liga nisso aqui, velho É, o developer aqui, né É developer, né É developer Ele que tá criando, né A nova versão aí do Omni-X A V2 Ele e outro carinha aqui, ó Ok, tá Esses dois carinhas Pode ver que tá aqui, ó Acho que está na hora de falarmos sobre o nosso Omni-X, correto? É com alegria que voz venha anunciar que finalmente começamos ontem o desenvolvimento do rework completo do Omni-X Porque estamos trabalhando no jogo somente duas pessoas que eu citei pra vocês aqui Por conta desse motivo pode ser que o jogo demore um pouco mais, né Mas aqui, ó O que iremos fazer no jogo? O rework completo, hein Estilos gráficos, design, toda a programação, lógica do jogo Animações, sistemas novos Removendo o botão de save Adicionado o autosave Ao sair do jogo e eu entrar, né Ó, que legal, velho Finalmente a gente vai precisar mais escrever ou apertar algum botão pra salvar Vai ter o autosave Que coisa boa Nova lógica de aliens Novo Omni-Trix e lógica para ele Novos sistemas de planetas Parecido com o No May Sky Aguardem muito mais novidades Espero que vocês possam nos ajudar com ideias E desenhos explicativos Pode ver que eles estão mexendo até na parte inicial, né De quando a gente entrar no jogo Pode ver que tá aqui, ó Omni-X, pode ver que tem a van do Vomax ali atrás Uma fogueira E do lado uma espada ali, ó Que é a Excalibur Olha que legal, velho Bem top Tá achando bonitinho, velho É a V2, ó Pode ver aqui, ó Omni-X V2 Que top, velho Bem legal Então finalmente A gente vai ter um Omni-X novo, velho A versão 2 dele Onde não vai ter bug E não vai ter lag, né, velho Porque eles vão otimizar Vão dar um rework em tudo E provavelmente eles vão dar uma otimizada Uma coisa boa é que A gente não vai precisar mais ficar dando save aí Apertando lá, né, velho Vai ter o autosave E bom, na parte de Sneak Peek Tem mais publicações relacionadas A nova versão do Omni-X que está sendo feita Como essa daqui, ó Para o Omni-X 2.0 Todos os ataques estão sendo reformulados Principalmente os das espadas Eu queria apenas compartilhar essa aura Da Excalibur Que eu fiz para o Omni-X 2.0 Hoje lá para as duas da tarde Revela alguns ataques Olha essa aura, velho Que bonita Finalmente, velho A Excalibur vai ter uma aura Ela não vai ser uma espadinha Só a comum, né E bom, tem um vídeo aqui, velho Mostrando o Omni-Trix aqui Com RGB Se liga nisso aqui Ó Ó, que da hora Será que vai ser o Color? Eu acho que sim Tá bem diferente, ó Modelinho, design Que bonito, velho Gostei desse RGB aí, velho No Omni-Trix A última sneak peek Sobre o relógio Vamos dar uma olhadinha aqui Para ver como é que tá Cadê? Ah, ó Que da hora O diamante Gostei Ó como vai ficar, velho Que top Ah, gostei, mano Gostei, gostei, gostei Muito top E tem outras coisinhas aqui, velho Como os prédios Como que vai ser Se liga nisso aqui Ó, esse aqui é o do Omni-X, né O que a gente tem E o que vai vir, velho Vai ser nesse naipe aqui Ó Que da hora, velho Gostei A build aqui é do Novo prédio Caraca O Omni-X 2.0 Vai vir Bala, velho Ó, o negocinho aqui de skate E a skate só vai gostar disso aqui, hein Agora o que será que vai ser Ih, opa, opa Chegamos no que a gente queria ver Nem lembrava disso Peço Peço desculpa pelo atraso Mas temos já duas skills do chama E uma do Iguana Ártica Ou outros aliens de gelo, né Que serviriam Então vamos dar uma olhadinha aqui Nessas sneak peeks Ó, esse ataque de fogo, velho Que top Tá bonitinho, ó Parece um Cruel San E o de gelo Nossa, olha isso aqui, velho Caraca Tá muito bonito Gostei Bem top Por enquanto só tem essas notícias aqui, velho Assim que for publicado mais notícias aqui do Omni-X 2.0, velho Eu faço um vídeo e explico pra vocês E deixo vocês aqui, né Atentos, velho E também informados, beleza? E é isso, velho Caso vocês gostem do tipo de vídeo Então deixa o seu like Pra eu continuar trazendo mais, beleza? Caso você tenha sugestões de próximos vídeos Comenta aí, beleza? Porque eu vou ler todos os comentários E se tiver ideias boas Eu vou estar trazendo nos próximos vídeos, beleza? E é isso, velho Agora eu indo Então falou Fui Tchau